Eu gostaria que tu me mostrasse todo o teu orquidário, claro Passar pro cliente pra ele saber também cuidar da orquidia depois da aquisição Ou quando dar de presente, não sei Porque o que eu mais quero nessa vida é ensinar as pessoas a saber cuidar melhor dessas plantas e coisas Na verdade eu sei cuidar de plantas e flores, mas não me especializei em aquilo Então eu pensei, vamos no orquidário, mostrar pro meu povo que me acompanha E ouvir da pessoa que sabe mais do que eu, né? Que é legal, que a gente divulga, é, dá uma base Muito legal, olha só Então elas são adaptadas pra cá, por causa do nosso clima do frio Daí elas já estão meio que adaptadas aqui, assim, pro nosso frio Porque já faz muito tempo que a gente tem elas Porque se tu traz ela diretamente de fora e coloca aqui e deixa pegar o frio Ela já sente, enfraquece e vai embora Esse daqui é um pouquinho de alquidia Esse daqui eles até chamam de taquarinha, né? Pois é, porque ela parece uma taquarinha É, o Dendróbio Hancock Olha! Ele é originário ali de China Lembra um bambuzinho, né? Bambuzinho A florzinha dela é médio, corte, assim, pra pequeno e amarelinho, meio alaranjado E qual é a época da floração dela? É lá pra primavera Hummm Como é que é o nome dessas mini-arquídeas? Essas aqui são um tipo de Dendróbio Dendróbio? Dendróbio Rara por causa da dificuldade do cultivo dela, né? Mas no lugar mesmo delas, elas não são tão difíceis de cultivo Hummm É toda a nossa coleção Eu tenho coleção de Leopoldes, de Granulosa, de Amistitoglossa Amistitoglossa é uma considerada uma das orquídeas mais altas que tem, assim Elas têm um porte bem grande Olha o tamanho daquela via, que ela vai abrir flor, né? Vai e vai ficar comprida Vai ficar comprida Bem comprida E a cor dela? Ela é um rosado Tenho duas variedades Olha que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda e delicada, né? Essa é a época da florada dela Sim A variedade de bobofilos, uma parte da variedade de bobofilos Boofilos são plantas mais rasteiras O ambiente natural delas, elas gostam, assim, de musgo, umidade Então não fica na parte baixa das árvores, né? Onde tem resto de folhas secas e tem o musgo e elas são rasteiras E é assim que ela gosta de sobreviver Gosta de sobreviver A gente faz uma adaptação Porque tem muitas delas que tu pode botar no tronquinho, né? E daí elas se adaptam bem Mas como a gente tenta adaptar elas para fazer a manutenção, coloca ela no vaso Ah, entendi Ah, fertilizante Qual é o tipo de fertilizante? Existe fertilizante específico para cada turma, assim, cada classificação? Ou tu faz uma adubação geral em todas? Existe várias tipos de fertilizante Daí cada lacinófalo, ele... Tem a sua manha Tem a sua manha e tem o seu fornecedor, né? Então, vai de opção, né? Sim Mas, em geral, tu tem que seguir conforme o tipo de adubagem O adubo que tu tem para fazer a fertilização Tem alguns adubos que são mensais, outros são semanais Tem alguns que são aqueles de bolinha Daí tu pega e pode botar a cada três meses ou a cada seis meses E vai diminuindo conforme a irrigação Isso Devagar, né? Lentamente E lentamente Tem os químicos que eles são de absorção mais rápida Então, tu tem uma reação mais rápida da planta Sim Né? Então, vai tudo assim do orquidófilo mesmo Sim Da pessoa Nós nos adaptamos mais pelo químico O químico, daí a gente faz a fertilização através da fertirrigação Daí irrigamos as plantas determinadas épocas com o adubo Já com adubo Já com adubo Sim E também fizemos o... usamos o adubo orgânico Que é o famoso bocache que nós mesmos fizemos, né? E vocês têm a venda também aqui? Também temos Vocês têm a venda também na internet? Internet também vendemos Ai, que maravilha Temos o site, tem a loja virtual Então, nós podemos botar o link aqui embaixo? Podemos Olha que ideia bacana, gente Se você aí gosta de orquídeas e quer adquirir tanto os fertilizantes quanto as orquídeas Nós vamos deixar o link deles aqui embaixo na descrição Olha, que legal pra você que curte orquídeas e esses fertilizantes especiais Não é? Que bacana É só ir lá e olhar Tem uma listagem de plantas ali Tem a loja virtual que daí tu pode olhar a relação de plantas Algumas têm as fotos e daí tem os tamanhos, né? Tem os adubos também Tem bastante Eu tenho uma parte dos celogines e de andróxions Os celogines são plantas assim, mas do rizoma ele é rasteiro A folhagem delas tem uma diferencial assim Ela é mais larga ou mais estreita Mas o rizoma é sempre mais rasteiro, né? Uhum A floração dela assim, ela é pendente E com flores grandes ou pequenas, né? E variação de cores Celogines em geral, variação de cores, elas ficam em torno do verde Do branco, do creme, né? Amarelo, com miolo amarelo Fica essa variação E substrato pode ser bem simples também? Assim, pra cada tipo de planta, um tipo de substrato Essa da folha mais fina recebeu esse aqui Não todas as celogines recebem esse aqui As celogines que elas gostam mais de umidade A gente mantém mais umidade com musgo ou esfagno É o mesmo nome Musgo ou esfagno, mesma coisa É a mesma coisa, né? A gente mantém mais umidade, por isso que a gente usa ele Agora tem outras que precisam mais de drenagem A gente não usa um musgo puro A gente usa um mix de pinos com pedra E coloca chips de coco dependendo do local onde tá Ó, que bacana Por causa aqui Uma combinaçãozinha boa pra que ela consiga se desenvolver ali, né? Sim E aí tudo varia As capleias em geral é mais o mix Que interessante aqui, ó Aqui vai começar a sair Depois o rabinho e vem a flor Só que aqui já tá sequinha, né? Isso, essa já secou Aqui já secou Aqui tá nova e aqui tá seca É que agora no verão, né? Nós estamos em fevereiro É bom, vale lembrar isso Nós estamos em pleno fevereiro Onde a grande maioria está sem flor Tem uma parte, assim Cada um tem a sua época Que nem agora No mês de janeiro e fevereiro É a parte da bicolor Ou a grossa, né? Que tem a floração Tem algumas cateleias Que também florescem nessa época Depois, mais adiante, assim Por meio do ano Tem as intermédias Que é da nossa região aqui E mais final do ano Tem as leopoldi As leopoldi são aquelas bem perfumadas Que dão uns cachos, assim Várias flores, assim Uma única Uma única É um show a parte É tudo isso É tudo isso É tudo isso Tchau, tchau.